Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal, Sport Recife é notícia. Aqui, você fica por dentro de todas as notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. E para receber todos os nossos conteúdos, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Após uma longa novela envolvendo a renovação contratual do goleiro Mailson com o Sport, o goleiro optou por deixar a ilha do Retiro, rumo ao futebol árabe. Com a saída do arqueiro, o reserva imediato, Carlos Eduardo, assumiu a meta leonina no confronto diante do Sampaio Correia, no qual o Leão foi facilmente goleado por 4 a 1, e a torcida ficou na bronca com o goleiro leonino em alguns lances. Para o preparador de goleiros José Anísio, porém, o atleta de 30 anos está preparado para o desafio, mas salienta que a falta de ritmo, já que o goleiro atuou poucas vezes desde que chegou em Recife, pode pesar neste início de retomada das atuações, para que ele possa chegar ao nível que chamou a atenção do Leão na época que atuava pelo Brasil de pelotas. Se ele vai estar no mesmo nível daquelas atuações eu não tenho como garantir. Até porque, o Carlos fez poucos jogos no período aqui no Recife. Agora, eu posso garantir que o Carlos vai estar pronto para qualquer necessidade que acontecer para poder entrar e dar conta do recado. Aí vem a questão do ritmo de jogos, que isso demanda um pouco mais de tempo, ainda mais para o goleiro, iniciou o preparador dos goleiros leoninos. Mas eu estou muito satisfeito com os goleiros que eu tenho no clube hoje, tanto o Carlos Eduardo, quanto o Saulo e o Denival, que eu vejo como um potencial muito bom. Estou muito satisfeito e eu acho que qualquer necessidade que a gente tenha, o Carlos Eduardo vai estar pronto para dar conta do recado, disse Josse em entrevista ao repórter Pedro Alves, do Diário de Pernambuco. Há duas temporadas no Leão, Josse Anísio é considerado um dos grandes responsáveis pela grande evolução que o goleiro Mailson teve nos últimos anos, chegando a conquistar importantes títulos individuais, como o goleiro com mais defesas difíceis na série a 2021, e de melhor goleiro da Copa do Nordeste 2022. Além de Carlos Eduardo, o esporte conta com outros dois goleiros à disposição para suprir a ausência de Mailson, o jovem Denival, irmão de Mailson, e Saulo. Os dois, inclusive, estão sendo acionados no Brasileirão de aspirantes pelo treinador Suede Lima. E aí torcedor, você acredita que Carlos Eduardo voltará a repetir o nível das atuações que teve no Brasil de pelotas antes de chegar ao Leão? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!